Pra mim, Carlos Fernando não morreu. Ele mudou a forma de ficar. Então, ele vai viver muito na vida e na consciência e na história, não só do povo de Caruaru, como de Pernambuco. Ele conseguiu ultrapassar as barreiras de Caruaru, com a sua musicalidade, com a renovação que ele deu ao frevo, com asas da América que ele criou. Então, eu é que estou privilegiada por participar dessa história. Tem como dar uma palhinha de uma música de casal? Ai, não tem, gostaria. Eu quero banho de cheiro, eu quero banho de lua, eu quero navegar. Percebemos aqui que o senhor se emocionou. Explique pra nós aí essa emoção, o que significa. É, a gente recordava, fazia aqui esse paradoxo da vida, né? Antes a convivência com ele, hoje homenageando o Carlos Fernando, dizendo que ele era uma alma assim, caruaruense, que fazia com que as coisas de Caruaru se transformassem em sublime. E ele terminou prestando uma homenagem a Caruaru, quando eu era prefeito pela segunda vez, desejando gravar um disco para a cidade. Nós aprovamos, ele gravou o disco com músicas bonitas, e entre elas, Caruaru Azul Palavra, que é um símbolo de amor. Eu dizia nas minhas palavras, a leveza da música, que Caruaru Azul Palavra irradiava. E, evidente, a gente se emociona pela lembrança, pelo amigo, o amigo de Porre, o amigo de Luís, o amigo das coisas culturais, o amigo da convivência com a cidade, o amigo das homenagens que ele soube prestar a Caruaru. E a única coisa que a gente pode fazer é cultivar o seu nome. Ele está do outro lado da vida, nós estamos aqui, e eu dizia a Manuel Messias, o seu irmão, que nós pretendemos ampliar esse espaço. Com os seus amigos, encontrar mais coisas que retratem a sua vida. O espaço já imortaliza, mas melhor ainda é que a gente junte mais coisas. Então eu estou aqui, com esse misto de saudade, mas de alegria, pela homenagem que a gente está prestando a Carlos Ferrando. Eu acredito que, acho que em 1992, acabou a feira, a feira foi transferida, e esse espaço hoje está sendo muito bem aproveitado, fazendo essa homenagem belíssima, que pode ser aproveitado de várias maneiras, e está fazendo juiz a homenagem de hoje, não é verdade? Não tenho dúvida. O importante é a gente saber que aqui, onde foi o mercado de farinha, a cidade cresceu, deu lugar ao memorial da cidade. E com o memorial da cidade, o que é que surge? O próprio nome está indicando. Se é memorial, vamos fazer a memória de Caruaru. E a memória, você visitando todo o espaço vai encontrar, são as figuras ilustres que se dedicaram, construíram a cidade e nos deram essa coisa, essa herança magnífica da Caruaru, Azul Palavra, da cidade magnífica que Caruaru é. Isso significa, prefeito, que toda mudança, ela tem uma bondade, ela tem um benefício para a cidade, não é verdade? Não tenho dúvida. Principalmente quando nós sabemos aproveitar o potencial da cidade, não deixando morrer as coisas do passado e preservando a memória da cidade. Você se lembra que isso aqui foi preservado? Nós preservamos a Caruá, que se transformou em fundação de cultura, preservamos aquela casa lá no espaço da feira, preservamos o matadouro de 1930, que é a Casa Rosa da feira. Então, a cidade precisa guardar a sua memória, para que a gente junte na memória a homenagem àqueles que souberam construir naquele tempo e nos deram como herança essa coisa magnífica que é a chamada de Caruaru.